Então, meninas, bacana? Agora eu vou responder algumas perguntas, tá? Que eu abro esse espaço aí pra vocês, inclusive se vocês quiserem, pode mandar aí nos comentários, perguntar, tirar dúvidas, curiosidades, trazer também aí um depoimento, uma história, enfim. Eu separei aqui algumas perguntas que eu vou responder agora sobre essa questão do fetiche, tá bom? Vamos lá, eu vou ler aqui. Doutora Vânia, pessoas com fetiches podem se excitar de formas diferentes, dado o próprio fetiche? Ou apenas chega um orgasmo realizando o seu fetiche? Bom, gente, aí depende, né? Porque se for uma coisa muito forte, se for um fetiche muito grave, aí é considerado até um distúrbio. Ou seja, ela só consegue ter uma realização sexual através daquele fetiche. Então, aí é hora de pensar que tem que buscar uma ajuda profissional, porque realmente perdeu o equilíbrio e não tá certo. Agora, normalmente, normalmente, as pessoas de uma forma geral que tem fetiche, ela consegue também ter prazeres de outras formas. O fetiche é um fetiche, é uma coisa que ela tem que ela vai fazer de vez em quando, né? Não é um negócio que, todas as vezes, pra se excitar, ela tem que usar aquela imagem, ou ela tem que usar aquele objeto, ou aquele cheiro, ou aquela... enfim. Tá? Então, ficou claro aí pra você, minha flor, que mandou essa pergunta? Tá? Vamos pra segunda, gente. Olha, qual a diferença entre mania e fetiche? Gente, então a mania, ela tá relacionada a um estímulo de uma forma... Só daquela forma. Por exemplo, a mulher, ela, assim, ela só vai conseguir ter um orgasmo masturbando ali com o dedo. O homem, ele só consegue ter uma ejaculação se ele estiver em cima de um móvel, ou de uma posição. Então, quer dizer, isso daí vai ser... é uma mania, né? É uma mania que ele tem, então só consegue dessa forma. E o fetiche, não. O fetiche é isso que eu falei pra vocês, que ele tem um desejo por um objeto, não importa se ele tá na cama, se ele tá no sofá, se ele tá na cozinha. Ele tem um fetiche por aquele objeto, ou por aquela imagem, ou por aquele cheiro, né? Então, não importa o lugar que ele está. Então, diferença de mania e fetiche é isso, tá? Continuando aqui, pra mais uma... Existe tratamento para fetiche? Gente, existe, existe. E eu volto a falar pra você se isso tá te prejudicando, prejudicando outra pessoa. Aí você pode buscar, minha querida, meu querido, ajuda terapêutica. Então, você vai buscar um psicólogo, você vai buscar um terapeuta aí pra te ajudar. Ou, às vezes, quem sabe também, até um psiquiatra, né? Que vai, talvez, entrar, não sei, com a parte da farmacologia aí, tá? A mais isso, só se você realmente achar que isso tá muito grave, que tá te causando prejuízo, que você não consegue mais trabalhar, que você não consegue mais ter uma vida social, que você só quer estar realizando esse fetiche seu. Aliás, de uma forma geral, gente, tudo que perde o equilíbrio, né? Já deixa de ser bacana. Então, você tem que observar isso e buscar aí uma ajuda, então, profissional. Beleza? Bom, gente, continuando aqui, a última pergunta, tá? Porque o nosso tempo tá estourado aqui. Ela tá perguntando assim, Doutora Vânia, o meu namorado tem alguns fetiches que eu não concordo. Como resolver isso? Bom, gente, eu acho que não só o fetiche, né? As fantasias sexuais, as posições, Aquilo que o seu parceiro quer e você não concorda, você não tem o que fazer. Você não é obrigado a realizar essas fantasias, você não é obrigado a concordar com o fetiche dele. Se isso não tem... Se os seus valores são outros, né? Então, você não tem o que concordar e falar, ó, meu amor, eu não concordo, seu fetiche é seu, você resolve, né? E tal, e não tem que concordar. Então, de uma forma geral, eu acho que você tem que querer, você tem que estar inserida nessa relação, mas com a sua vontade, com os seus desejos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí